Hora da gente abrir espaço para o esporte. André Lohan já está por aqui. André, bom dia. Bom dia, Thaís. Tudo bem? Bom dia para quem está em casa também assistindo ao Bom Dia Pará. A gente começa falando do Remo. O Leão voltou ontem aos treinos depois da folga do fim de ano. Quem esteve na sala de imprensa do clube foi um garoto do interior paraense que está cheio de vontade de mostrar trabalho entre os profissionais. Olha só. De vigia para o baenão. O apresentado da vez na sala de imprensa do clube não é nenhum novato. É um garoto revelado na base que vem buscando um lugar no profissional. Quem sabe 2024 não seja o ano de Henrique? Ele está treinando para isso. Eu venho encarando como se fosse todos os dias o treino da minha vida. Venho me empenhando bastante nos treinos, dando a vida mesmo para que o professor possa olhar para mim e ver que eu estou pronto para ajudar a equipe dentro de campo. Henrique e os remanescentes de 2023 já estão treinando com os contratados para esta temporada. Dez deles chegaram agora, no início de janeiro. O Remo vai seguir a pré-temporada em Belém. O técnico Ricardo Catalá vem observando todo mundo, inclusive o meio campista de vigia. Eu venho treinando de primeiro volante. Eu acho que ele me usa bastante de primeiro volante ali, marcando, pegando, saindo para jogar também. E eu acho que ele gosta de mim assim, como primeiro volante ali de cinco. Henrique tem 20 anos de idade. Em 2023, participou da Copa São Paulo de Futebol Júnior pelo Remo. Mesmo ano em que foi emprestado ao Santa Rosa e conseguiu acesso à segundinha do Campeonato Paraense. Pelo profissional do time azulino, o volante já fez cinco partidas. E dessa vez, está se preparando para fazer ainda mais. Eu já participei de duas pré-temporadas com o profissional, mas acho que essa estão me olhando com outros olhos. Acho que eu estou me sentindo muito preparado para ajudar a equipe. Henrique já está trabalhando desde o dia 15 de dezembro com o elenco. Mesmo período em que o Remo foi anunciando novos contratados. Entre eles, muitos que estavam jogando a Série B do Campeonato Brasileiro. Como os meias Camilo e Pavane e o atacante Ítalo. Estar ao lado de jogadores experientes assim não deixou Henrique encabulado. Não, não, não intimida não. Só me dá mais ânimo para trabalhar com pessoas que estão lá onde eu quero chegar. E isso me deixa bastante feliz de estar trabalhando com esses caras. Com tantas contratações, o torcedor azulino já começou o ano novo empolgado. Disso Henrique já sabe bem. Sim, a torcida está muito entusiasmada. Eu tenho muitos amigos remistas, muito familiar remista. Sempre perguntam para mim do elenco. Então falam que o elenco é bom, que vai chegar esse ano. E estão muito entusiasmados sim para 2024. Muito bem, Thaís. Então, um garoto que está tendo mais uma oportunidade do profissional vindo da vigia. O Henrique vigia, pode se chamar assim. Jogador que vem com uma função que é até importante observar que o Remo teve a saída recente do Anderson Show. Um jogador que era referência para a posição. E agora o Henrique está tendo essa oportunidade de mais uma vez estar entre os profissionais. Depois de uma rápida passagem pelo Santa Rosa. Uma passagem bem sucedida, garantindo o acesso da equipe para a primeira divisão. Então é importante observar os jogadores que estavam nas categorias de base. E hoje foram integrados ao elenco profissional. Estão sobre a avaliação do técnico Ricardo Catalá. Mais uma oportunidade para o garoto aí, na torcida, para que a categoria de base sempre tenha espaço dentro das equipes profissionais. São os garotos que têm relações mais próximas com o clube. São formados pelo clube. Tem parentes, como disse o Henrique, que são remistas. Então, essa relação, essa identidade com o clube é importante também na formatação de uma equipe que vai disputar uma competição tão importante quanto o Campeonato Paraense e a Série C do Campeonato Brasileiro. Verdade. Muito boa essa valorização, né? Geralmente se traz jogadores de fora e faz toda aquela apresentação e tudo mais. E está aí. O garoto lá de vigia recebendo, sendo acolhido para poder mostrar todo o seu talento. Muito bacana.